Carro alinhado, últimos ajustes dados antes do primeiro treino e aquela aceleradinha básica para começar uma reportagem de automobilismo. Sobe o som! Convenhamos que é empolgante ouvir o barulho do motor de uma máquina como essa. Mas não basta só roncar bonito, tem que dar show ali, na pista! Carvalho é um dos pilotos que vai competir na Turismo Nacional no próximo final de semana no Autódromo Internacional de Goiânia. O piloto veio do Rio Grande do Sul, mas já conhece a pista de outras competições. Goiânia tem uma particularidade que a pista muda muito ao longo do dia. Então, de manhã cedinho, o tempo é um e a gente tem que saber administrar as diferenças que o carro vai sofrer ao longo do dia. Então, é uma coisa bem dinâmica aqui nessa pista. E eu estou ao lado do piloto mais jovem aqui da competição. Vitor Manzini, apenas 16 anos de idade, mas compete, gente, desde os 11 anos no kart. Vitor, me conta, a experiência do kart vai te ajudar agora, né? Porque você está estreando, né, na Turismo Nacional. Ah, sim, sempre ajuda. Os fundamentos do kart são essenciais para cá, né? Saber o conceito de tomada, inteligência e saída sempre vai ajudar nisso. E o frio na barriga, como é que está a destreante? Está tudo sob controle? Ah, estou tranquilo. Eu já andei alguns carros parecidos. Então, acho que vai estar na mão o carro, assim. Acho que vai ser bem legal. Vitor é paulista e tem como maior incentivador o pai e chefe de equipe Roberto Manzini. A função minha, que é o chefe geral da equipe, nós temos dois carros, né? Ele tem um coach. Até porque, pai, não dá para você trabalhar direto com o coach. Eu posso fazer para um outro piloto, tá? Porque existe... ou você cobra menos ou cobra demais. É difícil você... essa balança, né? Renato Turelli é o coach do Vitor. É ele quem dá as instruções para o jovem piloto. E foi o responsável pelo primeiro treino desta quinta-feira. Ao mesmo tempo que a gente tem que passar todas as informações corretas, a gente tem que controlar um pouquinho também o ímpeto deles, né? São jovens, então é o que eu falei. É um grande desafio. A Turismo Nacional será realizada no Autódromo Internacional de Goiânia no sábado e no domingo. A competição ganhou um novo formato este ano, com mais duas corridas, passando de seis para oito etapas. Serão disputados três campeonatos, sprint, endurance e overall. Essa é a primeira vez que a Turismo Nacional realiza a endurance, e de uma forma diferente de outras competições. Vai ser um desafio para todo mundo entender o quanto o carro vai aguentar, como que a gente tem que levar esse carro durante a prova. A etapa overall é a soma dos resultados da sprint e endurance, e define o ganhador no quadro geral.